Olá, tudo beleza? Rodrigo Giraudelli aqui para mais uma oportunidade de importação. E hoje eu quero falar com você sobre importação de peças de moto. Será que é legal? Será que dá para começar do zero? Será que isso é uma oportunidade que precisa de muito dinheiro, pouco dinheiro? Será que tem que ir para a China? Dá para comprar aqui do Brasil? Dá para pôr a sua marca? Não dá para pôr a sua marca? São muitas perguntas que talvez você tenha e eu vou responder agora para você, rapidinho. Segura a vinheta que eu já venho. Que legal que você ficou até aqui. Bem, eu sou o Rodrigo Giraudelli e aqui no China Gate a gente trabalha com importação empresarial. É importante frisar isso. Eu não sei se você já me acompanha há algum tempo ou se você está vendo esse vídeo ou ouvindo esse podcast pela primeira vez, mas é importante saber que nós só trabalhamos com importação empresarial, pessoa jurídica, CNPJ, com radar CISCOMEX e tudo pagando imposto, tudo certinho. A gente não trabalha com importação pessoa física, não trabalha com importação de uso e consumo, não trabalha com importação de pequena monta, importa fácil dos correios, importação simplificada. Posto isso na mesa, eu estou gravando uma série de conteúdos sobre importação, oportunidades legais de importação. E hoje eu quero falar com você, como eu já disse na introdução, sobre importação de peças de moto. Essa é uma oportunidade que eu recomendo para quem já é do ramo de peças de moto, para quem já revende peças de moto, para quem já tem uma, duas, três lojas de peças de moto e já revende, já está familiarizado com esse mercado ou principalmente para quem já tem o atacado. Por quê? Porque se você já tem o atacado e já, ou varejo, ou atacarejo, né? Tem o atacado e o varejo, é muito comum nesse ramo, né? Tem o atacado lá atrás vendendo, televendas, frenético, né? Aquela coisa maluca e tem o balcãozão ali também atendendo o varejo aí local da onde é que você atua. Bem, você já provavelmente vende peças importadas da China. Então a ideia é o quê? Sabe aquela pecinha que chega quando a transportadora chega lá com aquela marca do importador? A ideia é que agora você seja esse importador. Os importadores vão ficar com um pouquinho de ciúmes, mas o mercado tem ficado cada vez mais plano mesmo. Tem ficado cada vez mais democrático. Cada vez mais e mais empresas têm acesso a importar, certo? Agora, se você não é desse ramo e quer entrar nesse ramo, dá para desenvolver? Dá para desenvolver também. Mas você tem que ter uma afinidade com isso porque o mercado é muito concorrido. Então se liga no seu plano de negócios, no estudo de mercado, principalmente nos seus canais de venda. Como você vai vender esse produto? Dá para começar não sendo do ramo? Dá, mas é mais difícil, claro. Porque quem está no ramo já sai numa vantagem, beleza? Outro ponto importante é marca. Dá para pôr a sua marca? Dá, dá para pôr a sua marca do jeito que quiser. Na embalagem e se você tiver uma quantidade boa, dá para colocar no produto também. Seja estampado com uma hot stamp ali, alguma gravura, ou seja até nas peças de metais, colocando a tua marca mesmo ali gravada em baixo relevo. Mas aí vai depender da quantidade porque tem que mudar o molde, ou dependendo do tipo de produto, se o produto é injetado, se ele é torno ou fresa. Enfim, dá para fazer do jeito que você quiser. Dá para gravar a laser também. Mas isso, quanto mais personalizado o produto, maior a quantidade mínima. Falando em quantidade mínima, eu vou falar desse ponto também. Recomendo ter aí uns 15 mil dólares, pouco mais, uns 20 mil dólares melhor para você comprar bastante peça e ficar legal e ter aí uma competitividade boa. Então, de repente, te desanima. Ah, Rodrigo, tem que ter 100 mil reais aí para importar, porque é 20 mil dólares de compra, dá uns 70 mil, mais os impostos, frete, aquele negócio todo. Estão falando aí de 100, 120 mil reais. Sim, é disso que eu estou falando para você ser competitivo. Dá para começar com menos? Dá. A tua primeira importação vai ser de 20 mil dólares? Provavelmente não. Provavelmente vai ser de 5, 6 mil dólares para a gente testar o mercado. A gente chama de lote teste, certo? Então, como é que faz para desenvolver isso? Bem, você pode ir para a China, a gente te acompanha lá falando em português, certo? A gente te leva nos mercados, você compra, não vai pagar nada, é só fazer o pedido. Chega no Brasil, a gente te dá a previsão de custo, quanto é que vai chegar, você compara aí com o seu custo de compra dos seus fornecedores atuais e decide se vai importar ou não. Muito provavelmente você vai importar bastante item, porque vai compensar muito. Aí a gente começa a rodar a importação, radar Scomex, mandar o dinheiro, coordenar lá a qualidade, embalar, aquela coisa toda. Agora, se você não quiser ir para lá, dá para explorar essa oportunidade a partir daqui também. Você pode desenvolver a partir daqui, pesquisando fornecedores a partir do Brasil mesmo, através da internet, só que daí leva um pouco mais de tempo, certo? Lá você resolve tudo em uma semana, aqui você vai resolver tudo em torno de 60 dias para dar tempo de chegar suas amostras, você testar. Às vezes a amostra não é legal, não ficou bacana. Você manda a amostra para lá, trabalha com amostra e contramostra. Tem vários detalhes ali para a gente garantir fornecedores confiáveis e os preços competitivos para você. Bem, o que mais que é relevante? Modelo. Tem muitos modelos, né? Eu não sei bem o que você quer importar. O que a gente mais está importando é kit relação, né? Coroa, corrente e relação. Isso é o que mais vem assim, porque acho que é o que mais vende, sei lá. Eu particularmente não sou motoqueiro, então não sei bem ali quais peças da moto eu preciso trocar. Existem também a questão de sistemas de freio, pastilhas e vários detalhes ali, mas a gente entende da parte de importação. A gente vê todos os documentos que chegam, né? Então a gente sabe mais ou menos o que está vendendo bem ou o que não está vendendo bem com base nos pedidos que nossos clientes colocam através da gente lá nas fábricas e nos atacadistas chineses, né? Agora, tem muito modelo. Tem muito modelo e qualidade também tem de tudo quanto é qualidade. Você pode comprar produto mais popular, combate. De repente você já vende um produto bom, mas está perdendo competitividade porque você não tem uma linha B. Uma linha mais barata, uma linha mais acessível, entendeu? Para aqueles clientes que abrem mão de uma qualidade melhor para pagar menos. Então você pode ter uma linha B, que a gente fala, ou uma linha C. Caso você já tenha A e B, você pode colocar uma linha mais popular. Essa é uma ideia? Agora, você não. Você pode colocar também, ah, Rodrigo, eu vou pôr a minha marca e vai ser um produto top. Você pode fazer também. Na China você compra a qualidade que você quiser. Quanto você quer pagar é a qualidade que você vai obter, beleza? Então, já falei, pode pôr a sua marca. Eu recomendo, né? Você colocar a sua marca para diferenciar um pouco do mercado e aí você consegue uma margem de lucro melhor. Essa é a recomendação. Oportunidade fantástica, muito boa. Para quem já é do ramo, está perdendo tempo. Já dá para começar agora mesmo. E para quem não é do ramo, só estrutura melhor aí como você vai vender isso, porque o mercado é bem acirrado antes de você entrar. Mas de um jeito ou de outro, a gente pode te ajudar com certeza. E como que a gente pode te ajudar? Você visita o chinagate.com.br É www.chinagate.com.br Deve ter aqui em cima ou embaixo o link para você solicitar um atendimento. Lá em cima tem uma barra vermelha, tem uma barra vermelha bem no topo com um botão. Você clica lá, solicita o seu atendimento e preenche um formulário. Esse formulário vai levar um minutinho aí, dois minutinhos para você preencher e automaticamente eu recebo aqui que você está pedindo atendimento. A gente vai começar a trocar e-mail e ver como que a gente pode desenvolver. Se você tiver interesse, eu te mando uma proposta de trabalho tanto para você e para a China quanto para pesquisar tudo aqui do Brasil mesmo. A gente pode fazer isso com tranquilidade. Eu sei que para você a importação é um problema, mas para nós não é. A gente resolve esse problema aí para você tranquilamente. É o que a gente faz todos os dias há mais de 10 anos. Estou indo para a China todo ano. A próxima viagem vai ser a 14ª viagem. A gente tem bastante experiência para compartilhar com você. e somos um dos únicos que estamos dispostos a conversar com você aqui na internet. A maioria das pessoas meio que mantém uma caixa preta ao redor desses temas aí. E eu não. Eu quero falar com você porque se você estiver interessado, a gente pode fazer negócio junto, beleza? Então faça isso. Vai lá no charnegate.com.br. Lá tem vários outros materiais, tem curso gratuito, tem artigos, tem um monte de vídeos lá também. E solicito atendimento de consultoria que daqui a pouco a gente começa a falar. Se você estiver vendo isso à noite, amanhã cedo eu respondo. Se você estiver vendo isso ainda de dia, provavelmente até o final da tarde a gente responde aí para você, beleza? E para você que está me ouvindo no podcast do Chinagate, o Chinacast, muito obrigado aí pela sua audiência também. Deixe um review aí no podcast, onde você estiver ouvindo. Deixe seu comentário também, que eu estou super feliz que você está com a gente, beleza? E para você que está me vendo aqui no YouTube ou no Facebook, deixe aqui o seu comentário, compartilhe esse vídeo com alguém que você vai gostar para esse vídeo chegar, ganhar relevância e chegar mais e mais a atingir as pessoas que possam aproveitar também desse conteúdo, beleza? Então é isso. Forte abraço. Eu sou o Rodrigo Giordelli, falo direto aqui do Chinagate. A gente se vê amanhã no próximo conteúdo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho